Deus está unindo vocês, esperando de vocês dois, que vocês sejam uma bênção para a sociedade. Amém. 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 E Bianca, hoje vocês se uniram pelos laços do matrimônio. A partir daí, segue uma vida, uma trajetória, e nós desejamos, como ministro, junto com essas testemunhas dessa igreja, toda a felicidade de Deus para vocês. Que vocês realmente tenham os seus dias como marido e mulher, vividos de uma forma alegre, feliz, abençoada e muito próspera. Que em todas as dificuldades da vida de vocês, Deus o esposa a dar sabedoria, iluminar o entendimento de vocês, para vocês terem sempre um caminho acertado, para resolver toda e qualquer dificuldade que porventura aparecer no caminho. Muitos obstáculos a gente sabe que poderá enfrentar, mas que Deus dê força para vocês. Eu acredito que esse é o testemunho dos pais que estão presentes, esse é o testemunho de todas as testemunhas que estão aqui. Que Deus vos abençoe e que vocês sejam felizes em nome do Senhor Jesus. Simples, 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 Simples... O Simples, Simples... Secrets